Existe necessariamente uma classificação de graduação de intensidade ou gravidade da dermatite perioral, Jéssica? Na prática a gente faz isso? Na prática a gente não faz, a gente na verdade vê a exuberância da lesão, né? Existe um índice de severidade da dermatite perioral, mas assim na prática a gente vê. Se tiver pouca lesão, a gente vai dizer que é uma dermatite perioral leve. Se tiver muita lesão ou tiver com muito impacto na qualidade de vida, a gente vai considerar que é mais severa. E moderada é quando a gente considera que não pegou toda a região, mas já tem impacto, já tem... Isso é muito pelo bom senso, né? Extensão, gravidade e o impacto na qualidade de vida do indivíduo, né? Então, isso existem às vezes algumas classificações, mas são restritas à pesquisa, para graduar, resposta clínica. Na prática a gente bate o olho e sabe o que é que tem que intervir de forma mais agressiva ou não, né? Só com tópico. E hoje em dia a gente lança muito um monte de fotografia para ver a melhora também, né? No retorno da consulta, para comparar. Isso é uma sugestão que a gente deixa até para vocês. Essas condições que tendem a ser crônicas e recidivantes, é bom fotografar. A doutora está a mesma coisa. Ou muitas vezes eles dizem, não melhorou nada. Muitas vezes melhorou, o paciente suspendeu os cuidados e recidivou. Exatamente. Uma coisa é não melhorar, outra coisa é recidivar. Exatamente. Então é importante esse segmento do paciente para você sempre estar ajustando de acordo com a necessidade dele. Para não suspender de vez, você voltar a tratar barreira, usar imunomodulador e ir fazendo ajuste para que não haja uma recidiva precoce. Exatamente. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então acompanhe e espero a você lá. Tchau. Tchau. Obrigado.